Arrasou, tá gata? Estou aqui muito fina, especialmente nesse YouTube E hoje eu vou falar sobre a Semana Santa A Semana Santa, Semana Santa, Semana Santa Que é algo muito polêmico, muito comentado nas redes sociais E eu estou aqui para comentar muitas coisas que eu não concordo Coisas que eu concordo e etc, etc, entendeu? Porque, mona, entendeu? Estou indignada com a hipocrisia Porque hoje, né? Eu estava muito fina, entendeu? Vindo do mercado Comprar minhas coisas, aí eu passei na minha rima Isso aí, menina de uma, na, na, na Aí você escuta aquela voz Roma Gagra Oi, amiga! Tudo bom, gata? Tudo ótimo, gata Ai, bicho, assim, ó Tá maluca, bicho, essa roupa parece um pênis de macumba, viado Uma última tendência Tá todo mundo usando Ai, bicho, e essa vai fazer o quê? Ai, foi no mercado Sabe que é Semana Santa, né? Vamos lá, vamos pro meu peixe Sabe que tá na moda, todo mundo vai comer Bicha, por favor, gata Entendeu? Semana passada A senhora estava fazendo e acontecendo, entendeu? Passou o ano todo só no... Né, querida? E agora quer dar uma distosa comendo peixe, bicha? Ai, Roma, você tá muito chata Quer saber? Domingo vai ter churrasco lá em casa Você está convidada Tchau, bolinha Tchau, bolinha Estou indignada por causa dessas coisas, entendeu? A criatura, né? Passa a semana, né? Dando brioco, entendeu? Essas raparigas dando priquito, entendeu? Ai, quando chega na Semana Santa Vai fazer a linha e comer peixe Ai, quando eu penso que não pode piorar Que é só pra aparecer, né? Pra fazer a linha santa Mas não Ela fala que é tendência Ai, amiga, tá na moda Tá na moda, tá na moda, meu amor Ainda tem a cara de pau De me convidar pro churrasco no domingo Bem que tipo assim, né, gata? Depois do churrasco, na segunda, quem sabe, né, querida? O assunto da Semana Santa, né, gata? Quando a gente fala Semana Santa, a gente lembra do quê? Chocolate E lembrando de chocolate, eu já lembro do quê? Ovo da Páscoa Então, gente, sobre o ovo da Páscoa O que é que eu tenho a falar? Que eu fico passada Com muita coisa que eu vejo no Facebook Que o ovo da Páscoa tá caro Porque é culpa da Dilma, entendeu? Vamos meter, ó A Dilma já tá com o cu frouxo Vamos todo mundo, ó Metendo no cu da Dilma Que ela já tá lá na frente mesmo É indignação, mano Pelo amor de Deus Tudo é culpa da Dilma Caralho Se o ovo da Páscoa tá caro, mano Como é que pode ser culpa da Dilma Se o porra do ovo nunca foi barato, mano? Entendeu, gata? Até essa a lógica que eu tô querendo passar pra vocês Entendeu? Se o Renan do BBB saiu É culpa de quem? Da Dilma Se a Ana Paula foi eliminada Voltou pro BBB É culpa da Dilma Entendeu? Se o Estados Unidos atacou Hiroshima É culpa da Dilma Caralho Dilma A senhora é destruidora mesmo, né? Viado Então, né, gata? Quem gostou do vídeo da Semana Santa Dá um like Quem não gostou também dá um like, né, gata? Pra motivar E vamos se inscrever Aqui no canal Tá bonita, né, querida? Uau, 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 uau Uau, 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 uau Uau, uau, uau